E chegamos ao segundo episódio de The Stand e bora lá para a crítica! Fala galera! Então, acabei de assistir o segundo episódio e ele continuou primeiro com uma certeza, tá? Eles vão manter, sim, essa linguagem de passagens, de tempo, tá? De uma situação que está acontecendo com as pessoas não têm um presente, daí a gente volta com um flashback do personagem, depois a gente já vê uma situação futura. Eles vão continuar com isso como linguagem na série, isso já deu para entender. E, de novo, nesse episódio ele funcionou muito bem, ou seja, já foi algo que, definido por eles, é algo que está funcionando para a série, tá? Então, isso já é, para mim, um grande ponto positivo. A gente teve a apresentação de alguns personagens aqui nesse segundo episódio e acho que os dois principais que a gente teve foi a questão do Larry, né? Que é o cantor que já tinha problemas sérios com relação de vícios de bebida e de drogas e ele tem todo um envolvimento ali com o personagem da Rita Greer que simplesmente ele aparece nesse episódio e eu acredito que ele não vai aparecer mais por causa de um fator muito importante que acontece com ela lá no final do episódio que é uma coisa, assim, já para dar um grande parênteses, tá? Não se tem explicação do porquê que ela age daquele jeito. Alguma coisa aconteceu para ela simplesmente dar o próprio fim da vida dela, que é isso que ela está fazendo ali naquele momento. Então, eu fico muito surpreso se ela simplesmente aparecer em algum momento novamente com o Larry nessa história que eles estão contando de saída de Nova York, tá? Cara, para falar de Nova York, é lindo ver como eles conseguem representar essa Nova York nessa situação pós-apocalíptica, porque é muito complicado para a produção, assim, de televisão conseguir colocar em grande escala e aqui eles conseguem fazer isso numa grande escala. Então, gostei bastante porque me lembrou muito Eu Sou a Lenda, por exemplo, lá do Will Smith e aqui tem momentos que consegue ser mais verdadeiro do que no Eu Sou a Lenda e, com certeza, o orçamento dessas duas coisas tem uma diferença gritante, né? Obviamente, muito mais com Eu Sou a Lenda. Então, eu gostei muito de como eles conseguiram contextualizar todo esse pós-apocalíptico ali acontecendo em Nova York. A história em si, tá? Dessa parte de Nova York, acho que o ponto que eu mais gostei de todo esse passado do Larry para ele chegar nesse momento de saída de Nova York é toda a relação que ele tem com a mãe que ali a gente consegue colocar outro fator do momento da virada em relação ao vírus que está acontecendo, o tal vírus da gripe. Que a gente vê os hospitais lotados, a gente vê de novo todo aquele momento do pescoço e a gente vê quão rápido se alastrou. porque a primeira cena já do Larry é ele no show, ele no show, a série dá aquele foco na garçonete e logo depois essa garçonete já está na cama com o Larry e ela já acorda no outro dia completamente cheia de um catarro meio estranho, que é uma coisa que gruda, que a gente vê também no rosto dos outros pacientes que já estão no momento de quase morte. A gente vê muito também na mãe do Larry e quão rápido acontece esse momento da transformação com as pessoas. E até no show isso chega a ser um breve tema, assim, porque tem pouca gente, tem um público muito pequeno ali que até ali comenta assim pô, aparece público do meu primeiro show de pouca gente que tem ali dentro, né? Isso muito por causa do vírus que já está acontecendo. Então isso tudo funcionou de uma maneira muito legal, assim, pra gente ver de novo esse momento e ver numa grande metrópole, simplesmente grande metrópole, é Nova York e toda essa grande escala que eles conseguiram mostrar. Aquele conflito que acontece ali das pessoas indo atrás do personagem da Heather Graham é uma coisa que, cara, eu acredito muito, né, nesses mundos pós-apocalípticos, como eu falei no primeiro episódio, isso muito foi de Walking Dead e Walking Dead até não tem muito isso, mas ele tem rápidos momentos disso, né, dessa brutalidade acontecendo e tudo aquilo ali eu compro muito e o momento de fuga deles pelo bueiro foi uma coisa muito legal porque eu já sei de, né, um assunto que é claro pra todo mundo, assim, eu já sei por ter visto já em outros noticiários e tudo mais que Nova York tem um grande problema na questão de infestação de ratos, né? No momento que eles estão no bueiro é óbvio que aquilo ali ia afetar muito o momento deles no bueiro. E ali acho que tem um grande momento Stephen King desse episódio, tá? Tem dois momentos, mas esse pra mim foi o melhor de todos, que é aquele momento da brincadeira, né, dos dramas que vão acontecendo que voltam pra atormentar a mente diretamente. E ali quando surge a mãe do Larry, literalmente da água, do esgoto, cara, me lembrou muito aquelas cenas que tem, que também o Stephen King trabalhou no It e me lembrou de novo aquilo ali acontecendo e, cara, é incrível porque ele é muito perturbador todo aquele momento ali, né? E outro momento que tem é o do Homem de Preto invadindo ali o sonho do Larry também. Uma coisa que ficou clara também é que a Abigail entra nos, né, aparecendo nos sonhos de todo mundo, ela apareceu no sonho do Stu também, uma coisa que eu acabei passando, eu não falei na crítica do primeiro episódio, ela apareceu também no sonho do Stu. E logo depois a gente já é colocado, né, pra essas linhas paralelas que a gente vê o personagem do Larry junto com o personagem da Amber Heard, que a gente ainda não teve conhecimento muito do que que ela é na série, tá? Mas já fica aquela curiosidade porque claramente ali ela tem coisas que ela está escondendo. e acho que a principal delas é a relação ao tal do, né, do princípio da pedra, do amuleto ali, que a gente vê depois com outro personagem, tá? E a gente vê com o personagem do Lloyd. E o personagem do Lloyd, que tem um grande finale desse episódio junto com o Homem de Preto, porque ele está lá abandonado na prisão e ele continua vivo, ou seja, ele é uma pessoa resistente ao vírus todo que está acontecendo e basicamente isso existe ele ali e chega esse cruel que ele faz pra sobreviver, que ele devora um rato, ele devora o antigo companheiro de cela dele que já está morto também. E a maneira toda como o Homem de Preto faz a conversa e pra conseguir adquirir aquela alma ali pra ter junto dele, literalmente o seu braço direito, que é isso que ele faz garantido, é incrível, é incrível, porque a cena é muito, muito, muito boa e a cena já é lá quase passando uma hora de episódio, essa série basicamente ela entrega também, né, um filme por episódio, isso também é muito bom, assim, porque ele é muito detalhado, essas construções de personagem, então isso é uma coisa que eu estou gostando também. Junto com todas essas linhas paralelas de linguagem pra contar essas histórias ali, então isso tudo só funcionou muito bem. E, cara, grande desfecho ter a questão da pedra, porque a gente já tinha visto a questão da pedra antes com o personagem da Amber. Então isso tudo, o que é que está acontecendo, entendeu? Qual é a ligação que ela vai ter em relação ao Homem de Preto? Porque o Homem de Preto também, a gente já viu no primeiro episódio ele aparecendo com um soldado, agora a gente vê ele nessa situação, que situação ele apareceu com o personagem dela? A gente já entende que o personagem lá da UpGovern, da Abigail, ela está trazendo as pessoas pra lirar pra aquela comunidade. Esse é o primeiro ponto, né? E fica também aquela dúvida do que é que ela conversou com o Larry. Eu sei que isso vai aparecer em algum momento, que até nesse episódio, os outros personagens que apareceram no primeiro episódio que foram apresentar, eles não têm tanta importância. A importância está mais com esses novos personagens que estão aparecendo pra gente. Então o personagem do James Mertzen, que é o Stu, ele basicamente aparece ali naquele momento inicial pra dar umas boas-vindas pro Larry na estrada e levar ele até onde está o personagem da Abigail e depois mais nada, entendeu? Ele não aparece. Da Franny, mesma coisa, aparece numa caminhada lá na rua, continua grávida, a gente não tem mais informações também. E o Harold aparece num momento só lá no final, que é uma ponta bem legal, porque a gente viu isso ele fazendo no primeiro episódio, junto com a Franny, logo que eles partam na jornada, ele deixando o aviso, né? Pra onde é que eles estavam indo. E o personagem do Larry fala que acompanhou esses avisos pelo país inteiro até poder chegar ali. Então é aquele agradecimento que ele faz pro personagem do Harold que fica muito interessante da gente ver assim, cara, foi uma coisa que ele fez e funcionou. Mas ali também tem um rápido lance, que é o olhar do Harold por olhar do gurizinho. E essa percepção eu tive dos dois. Mas o personagem do gurizinho, por mais fechado que ele esteja, e até é falado ali que ele é autista, a partir do momento que o Harold sai, ele sente um medo, tá? É isso que eu senti, eu senti. Tinha que ele teve um medo ali naquele momento, que ele tenta fugir, mas ele não foge, mas ele evita ter o contato, né, olhar junto com o personagem do Harold. E o Harold, a partir do momento que olha, ele meio que identifica quem é aquela criança ali, e ele também reage. Então ficou essa dúvida pra ver o que que é. Porque a gente já viu que o personagem do Harold também tem outras coisas, né? E como a gente conhece Stephen King, daqui a pouco, não sei, eu posso estar viajando muito, porque eu também não li o livro, eu já falei que eu não gosto de ter essas partes de spoilers, né? Pra antes, eu gosto de ter as informações na série, então tudo pra mim tá sendo teorizado nesse momento. Se teve alguma coisa também relativa a essa parte de sonhos entre esses dois personagens. Qual é a relação que existe entre os dois, e isso é uma coisa que me deixou muito curioso. Mas, cara, de geral, foi um grande segundo episódio, continuidade pra essa história, e eu tô muito curioso com essas novas informações que eles colocaram agora, e eu tô louco pra ouvir mais participação, principalmente do Homem de Preto e da BGU. Eu sei que eles estão construindo pra esses dois personagens aparecerem daqui pra frente, e principalmente aparecerem com mais força daqui pra frente, mais relevância, mas, cara, tô louco pra ver o que vai ser, e gostei muito dessas apresentações desses novos personagens que tivemos agora nesse segundo episódio. Então é isso, galera. Segundo episódio desse tema. Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, e Tixer 4 Viva o Sonho Aqui! Tixer 4 Viva o Sonho Aqui!